Eita louca, tô brincando com o bumbum Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Se aguenta, se te olhar, descer, quica até o chão Fala brincando Se rebola gostoso, limpina me olhando, eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é taca, 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 taca Se reabola gostoso, limpina me olhando, eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é rã Não vou mais parar Se vai aguentar Não vou mais parar Se vai aguentar Vai malandra, show me some Brazilian, baby, you know I want you Booty bitch, see the glass on me See my zipper, put that ass on me Gimitized by the way you shaking I can't lie, I'm trying to see you naked Anita, baby, I'm trying to spank it I can give it to you, can you take it? E eu tô louca, bebendo, tô solta, envolvendo, eu tô vendo Não para, não Vai malandra Eu tô louca, tô brincando com bumbum Vem malandra Eu tô louca, tô brincando com bumbum Vai malandra Eu tô louca, tô brincando com bumbum Vai malandra Eu tô louca, tô brincando com bumbum Baby Esse rebola gostoso, limpina me olhando, eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é taca, 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 taca Esse rebola gostoso, limpina te olhando, eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é rã Não vou mais parar Você vai aguentar Não vou mais parar Você vai aguentar Yeah Throw it back on me, is that? Make it clap, yeah, I'm into that Pulling tracks, yeah, I'm into that From the back, yeah, I'm into that Big dog to the kitty cat Young boss, where the Millie's at? In favela, where it's Lidia And the whole Brazilian feeling that Eu tô louca, bebendo Tão solto, envolvendo Eu tô vendo Não para, não Vai malandra Eu tá louca, tô brincando com bumbum Vai malandra Eu tá louca, tô brincando com bumbum Baby T Mini T T T T Obrigado.